Nós temos tido aí um grande apoio da população e fruto muito desse espaço que vocês têm nos dado. A população conhecendo o trabalho da Romu, esse trabalho incensante na capital. Ontem, por volta das 20 horas, eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo que tinha rapazes furtando os materiais ali da nossa futura base no Jardim Califórnia. Mandou uma imagem aí de três segundos, mas uma imagem que foi fundamental para a prisão desses criminosos, desses indivíduos aí, sem noção, folgados mesmo. Três segundos de imagem que puderam aí fazer com que a gente tivesse uma noção das roupas que eles estavam, das características. Eu desci pessoalmente para lá, juntamente com algumas viaturas. Ficamos ali para ver se eles voltavam, fizemos ali um patrulhamento, conseguimos encontrar um dos indivíduos aí, o de bermuda florida. Foi procedido a abordagem, ele não estava em posse de nada, do carrinho nem nada que eles estavam transportando, mas não teve jeito. Ele assumiu o crime, entregou o compasso e nos levou onde estavam os materiais. Agora, o que foi recuperado? Que tipo de material foi recuperado? Claro, esses indivíduos estavam recolhendo os materiais ali na nossa futura base para construir um quiosque. Agora, o que mais está parfúgio é que a nossa base fica no lote 30 e esses indivíduos moram no lote 22. Moram na mesma quadra da base, nós estamos levando a base de segurança que vai atender aquela população, tanto no quesito de segurança como assistência social. e os vizinhos da base, deixando claro que esses, em especial, não generalizando, furtando os materiais ali, materiais esses, inclusive, nós ganhamos esses tijolos de um empresário ali da região, doou 10 mil tijolos para a construção do muro. Então, beira o ridículo, eu não sei se é audácia, loucura, não sei se um olhou para o outro e falou o que a gente vai fazer de loucura hoje, vamos pagar para ver e furtar os materiais da base de Romulo. Ou seja, eles foram detidos, né, por furto a esse material, agora eles não ficaram na cadeia, né, Wagner? Láris, a tipificação do crime que eles foram enquadrados aí é o furto qualificado. Quando há o concurso de pessoas, quando é no período noturno, quando há meio aí ardiloso, ou de empregando aí, usando, né, da liberação, da liberdade que você tem no local, no caso deles aí, concurso de pessoas e também para se tratar de bem público. Então, é um furto qualificado. Eles ficaram à disposição da justiça, sem direito à fiança. Não tinham passagens até o momento, um de 22, outro de 35 anos. Vão passar por audiência de custódia no dia de hoje. Provavelmente vão ser liberados, de acordo com o que as leis brasileiras estabelecem. Mas o serviço foi feito, há uma lavada. Nós trabalhamos 24 horas em função e para a sociedade goianiense. E não vamos aceitar que o indivíduo vá na nossa casa levar aquilo que nós temos ali conseguido, conquistado, adquirido com os comerciantes, com amigos nossos, para construir uma base ali que será de excelência para a população da região leste. Então, na verdade, os tijolos foram, os materiais foram recuperados e os dois levados para a cadeia. Sim, permanecem presos. Vão passar aí hoje, provavelmente hoje, amanhã, pela audiência de custódia. Espero que eles aprendam a lição, que aprendam a respeitar a Romul, como todas as pessoas precisam aprender a respeitar o nosso trabalho, a nossa instituição. Como eu disse anteriormente, a gente trabalha para o povo, em toda a cidade, região metropolitana, e não vamos admitir de forma nenhuma que as pessoas venham vilipendiar a nossa casa. Os materiais aí que nós fomos conquistando aos poucos comerciantes, até que essas comerciantes da região continuem nos ajudando, estão precisando de cimento, telhas, madeira. Essa base operacional ali, Luares, é uma base muito ampla. Vamos ter ali, além da questão operacional, atendimento assistencial a criança, idosos, mulheres em situação de debilidade por conta de violência doméstica. Então vai ser uma base muito ampla, que vai atender muito bem a região leste. E esses indivíduos aí que moram na mesma quadra da base, resolveram ontem pagar para ver, mas resolveram pagar para ver com a instituição errada, com o grupamento errado, estão atrás das grades.